Só toca robôzão, elas vem se envolver com os maloca Os maloca na sul, só Red Bull Drag, deneus e muita marrola Na sul, só Red Bull Drag, deneus e muita marrola E a fuga? Oh, oh, e do que adianta? Vocês tem meota Se vem na minha bota, não vai me pegar De 150, de 160 Se eu tô na quebrada, é difícil de achar E do que adianta? Vocês tem meota Se vem na minha bota, não vai me pegar De 150, de 160 Se eu tô na quebrada, é difícil de achar E do que adianta? Vocês tem meota Se vem na minha bota, não vai me pegar De 150, de 160 Se eu tô na quebrada, é difícil de achar E os menores, montadinha Tá no fuga na VT Tá no beijo, faz novinha E eles pagam pra ver Cada vez que ele acelerava Nós passamos no grau e tá dando risada Sabe que os mandraga assombra Tudo passando direto na sua quebrada O time hoje é da Giovanni Os boizão Vai ficar tudo em choque Se tiver transalpe, tiver tag E cava saque Guarda e joga no bigode Olha o mandragação Para para, para Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer A gente vai morrer Você vai morrer Vai morrer É diamante, caramba Eu tô falando da banqueta, pô. Ah, é FGS, o famoso foguete que veio diretamente lá da NASA. CBM, Honda e Yamaha, FG8 com os menor de chava. GGS, o famoso foguete que veio diretamente lá da NASA. Sabadão, nós parte pro pião, sempre buscadinho foguetão. Opa, tá quebrada, tá no erro, por isso nós fui pro timing do boyzão. Vai boyzão, põe a mão no guidão, vai boyzão, põe a mão no guidão. Tenta anotar meus mandraki, achava o alarme, tenta nada não. Vai boyzão, põe a mão no guidão, vai boyzão, põe a mão no guidão. Oh, tenta anotar meus mandraki, achava o alarme, tenta nada não. Oh, tenta anotar meus mandraki, achava o alarme, tenta nada não. Não tenta não, não tenta não. Vai! Segunda, nós brotamos lá na Easy, terça, nós passamos lá na Royal. Nós tamo a mil, aí cê já viu, tudo tranquilo, tá tudo normal. E na reta já veio logo as gatona perguntando se pude encostar comigo. Eu falei, pode ficar à vontade, nós é a mesma pita, só o menor prodígio. Ela perguntou qual era o meu bug, eu falei, sou o menor KZS. Ela disse que já me conhecia, que eu era famosinho na internet. Eu falei, calma aí gatona, não se emociona que eu não sou famoso. Nós tamo nas mídias, mas não se intimida, nós é a mesma pita, só o menor chavuz. Vai novinha, não tenta não, vai novinha, não tenta não. Querendo dar o golpe nos menor pacotes, que tá no toque da situação. Vai novinha, não tenta, vai novinha, não tenta não. Querendo dar o golpe nos menor pacotes, que tá no toque da situação. Ela veio com papo de a milhão, falando que queria fechar comigo. Eu falei, calma aí gatona...